O que atrai o investidor certo de obra de arte? É se comunicar melhor e com mais frequência. Comunique-se no seu Instagram todo dia. Faça um post por dia e três, quatro, cinco stories por dia, tá bom? Então, você é um artista vencedor e artistas vencedores não têm medo de se promover. E se promover é se mostrar, levar a sua arte. Você quer que a sua arte seja mais reconhecida, não é isso? Então, pra isso, você tem que levar a sua arte pra mais pessoas. Dá pra fazer isso de várias formas. E uma das formas, e é o seu papel, é se comunicar todo dia, constantemente, constantemente. Se você se comunicar todo dia com consistência, você passa a imagem de que você tem uma carreira consistente. E as pessoas compram arte dessas pessoas. E eu não tô falando pra você fazer arte, fazer layout, fazer logotipo, fazer, ser um expert no Photoshop, contratar um designer, cair de cabeça no Canva. Não é isso, não é isso. Você pode fazer isso sim. Isso vai fazer diferença na sua carreira. Porém, tenha noção que os maiores problemas de comunicação são os menores. Mas, um grande problema na sua carreira é você não se comunicar com consistência, diariamente. Esse é um problema gigantesco. Da onde que isso surge? Simplesmente porque, ah, hoje não vou fazer o post. Hoje não vou falar, estou aqui. Hoje não vou relacionar a minha obra de arte com a vida de quem tá me seguindo. É um pequeno erro que causa uma catástrofe na sua carreira artística, tá bom? Então, não adianta se comunicar de três em três dias, uma vez por semana, todo dia. Todo dia, artista. Lembre-se, você escolheu jogar esse jogo, então jogue ele pra ganhar. Jogue ele pra ganhar.